Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado. A relação com os palópos tem sido uma prioridade da política de cooperação portuguesa. Portanto, eu gostaria, nesta curta intervenção, de abordar duas questões. A primeira tem a ver com as recentes eleições legislativas na Guiné-Bissau e a segunda com as nossas relações com Angola. No passado dia 4 de junho, realizaram-se as eleições legislativas antecipadas na Guiné-Bissau. 900 mil eleitores foram chamados a eleger 202 deputados nas listas apresentadas por 20 partidos e duas coligações. Contou com uma elevada participação cívica de cerca de 70%, o que deve ser saudado como uma forte manifestação de cidadania. Estas eleições, que se realizaram na sequência da dissolução da Assembleia Popular Nacional, contaram com a presença de 200 observadores internacionais, entre eles os da Cplp, que atestaram de modo geral um ambiente seguro e pacífico em que decorreu o ato eleitoral, mesmo tendo-se registrado alguns incidentes menores. Os resultados provisórios publicados no dia 8 de junho não foram alvos de qualquer contestação, tendo já sido efetivados no passado dia 15. Saudamos por isso o povo e as instituições guineenses pela forma exemplar e participada como foi exercido o direito de voto e esperamos mesmo que todo o processo político subsequente possa decorrer em boa cooperação institucional. Pergunto também ao Sr. Ministro que apoio legislativo Portugal disponibilizou para estas eleições legislativas. Relativamente à questão da Angola, eu volto a reescrever-me, por favor. Obrigada.